Agora diretamente do Estúdio 2, no CDT da Yanguera, mais uma atração do SBT Blocksburg. Estúdio 3, no CDT da Yanguera, mais uma atração do SBT Blocksburg. Estúdio 3, no CDT da Yanguera, mais uma atração do SBT Blocksburg. Sejam bem-vindos ao novo estúdio do programa. Demoramos para estrear esse estúdio, demoramos para mostrar esse estúdio para vocês, mas chegou. Demorou, mas chegou. E agora eu vou começar. Antes de começar o quadro de hoje, eu vou fazer uma brincadeira com a plateia. Eu vou fazer uma pergunta. Quem souber a resposta vai fazer uma fila aqui do meu lado, ok? Deixa eu ficar aqui, de forma que eles consigam ficar do meu lado, não é? Porque assim vocês vão vir aqui e vão responder as perguntas, ok? A primeira pergunta, valendo 100 reais. Qual é a ave que vive no ombro do pirata? Quem sabe? Vem aqui na frente. Qual é a ave que vive... Lembra da fila que eu ensinei para vocês, ó. Está tudo bagunçada. Qual que é seu nome? Você aqui do meu lado? Talita. Talita. Talita, você é a que está de calça cinza e a blusa listrada, é isso? Isso. É a primeira vez que você vem aqui no SBT? Deixa eu parar de ficar de costas. Não, é a segunda. Ah, é a segunda vez que você vem no SBT? E você gosta daqui? Gosto. Que bom, que bom. Seja bem-vinda. Talita, qual é a ave que vive no ombro do pirata? Papagaio. O quê? Ah, papagaio. Será? O papagaio fica no ombro do pirata? Aham. Ela fica, né? E não cala a boca um minuto. Aqui no SBT a gente tem uma papagaia, sabia? Quem será que é? Ganhou 100 reais, pode sentar. Obrigada. Vamos para a próxima. A próxima pergunta agora é Quantos anos tem um século? Quantos anos tem um século? Quem sabe? Ó, o menino, ele tá com o olho tampado. Ah, é o pirata. Primeiro é esse aqui que tá com o olho tampado. Qual que é o seu nome? Alan. Ô, Alan, você é pirata ou não? Eu não, só tenho que tapar o olho mesmo. Mas não tá com nenhum problema no olho não, é só estilo, né? Não, é. Só estilo. Ah, porque senão você ia perder a beleza. Das dançarinas do nosso programa. E é só ver pela metade. Aí não dá. Ô, Alan, quantos anos tem um século? 100 anos. 100 anos. Ganhou. Deixa eu pagar. Senão depois desistiu, então já era. Aí ele vai me preocupar. Pera aí. Ih, paguei um pouco a mais. Abafa. Não tem problema, já foi. Pus um zero a mais. Pus um zero. Só um zero a mais, né? Chegou aí o dinheiro ou não? Chegou sim. Chegou. Chegou. Pode sentar. Ó, próxima pergunta. Eu duvido que vocês vão acertar. É muito difícil essa de agora. Nem eu sei. Só sei porque tá escrita a resposta aqui. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Primeiro que acertar, ganha. Bem, você que tem a roupinha listrada rosa aí. Qual que é o seu nome? Mirela. Gabriela. Gabriela. Sim. Gabriela, quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Oito. Errou. Pode sentar. Vai pra lá. Errou. E você? Qual que é o seu nome aí? Você... Tira essa criança daqui. Que coisa... Vai pra frente. Não tá legal isso aí. Mas você é muito pequeno. Você não vai saber. Qual que é o seu nome? Meu nome é Bernardo. Bernardo. Bernardo, você mora aonde? Como assim? Onde você mora? Você mora em Ony City? Você mora em outro bairro? Como que é a tua vida? Você mora aonde aqui no... Eu costumo... Assim, basicamente, eu costumo vir muito aqui no seu bairro. Ah. Mas você frequenta outros bairros também, né? Sim. Eu percebi. Quais bairros que você mais vai? Ah, eu vou no bairro do Matheus, que ele é o estagiário. E em um bairro de alguns amigos meus também. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Quatro sílabas. Errou. Pode sentar. Nossa! Vai pra próxima. Não acertou. Eu falei que ele era pequeno. Ele não sabe ainda. Qual que é o seu nome? Você de cabelos pretos, com a roupa branca de ano novo? Isadora. Isadora, é isso? Sim. Isadora, onde você mora aqui no Bloxburg? Não é na vida real, hein? No Bloxburg. Aqui no Unicite mesmo. E o imposto, tá caro aqui? As contas tão altas? Ixi, tá. Tá muito alta. A gente tem que reclamar pro prefeito. Tem que reclamar. Tá muito caro viver aqui. Nem eu tô. Eu tô quase me mudando pra abertura. Vamos lá. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Vou chutar, hein? Sete? Sete é meu número da sorte. Ganhou. Cem reais. Deixa eu pagar antes de você contar. Aê! Ganhou. Sete. Qual apresentadora ficou conhecida como Rainha dos Baixinhos? Vem o primeiro aqui. Qual apresentadora ficou conhecida? Foi a menina de laço branco. A primeira que eu vi. Vem aqui na frente, menina do lacinho. Ela não tá me ouvindo? Isso. Qual o teu nome? Rafaela. Rafaela, você mora em Onicite ou mora em Petúria? Moro em Petúria. E como que tá as contas lá? Tá caro? Tá barato? Tá caro. Tá caro lá também? Então é culpa do coerco. Quem que é o prefeito de Petúria agora? Presidente? Ah, tem. Ah, tem presidente? Aqui não tem político. Ele abandonou a gente, o nosso prefeito. Foi viajar pra Miami e nunca mais voltou. Pois é. Ó, a pergunta é. Qual apresentadora ficou conhecida como Rainha dos Baixinhos? A Xuxa? Acertou. Cem reais. Eu pensei que você ia falar Mara Maravilha. Eu pensei que você ia falar Eliana. Eu pensei que você ia falar Bozo. Mas o Bozo não é menina, né? Aí não dá. Pode sentar. Ganhou aí os cem reais. Pode sentar lá. Obrigado, viu? Pela participação. Valente cem reais. Qual personagem da Turma da Mônica gosta de comer melancia? Duvido que vocês vão acertar. De novo você, de listrado? Não acredito. É menina. Qual é o teu nome? Alina. Qual é o personagem da Turma da Mônica que gosta de comer melancia? Ah, menina. Não sei, sabe? É a Magali. Magali ganhou cem reais. Pronto. Pode sentar lá. Pode sentar lá todo mundo. Olha lá na frente. Eu não acredito nisso. Quem é esse quarteto fantástico aí? Quem são essas quatro pessoas que estão aqui na minha frente? Ah, aquele menino. Eu não acredito. Aquele menino de novo. Não, não é possível. Ele de novo não. Ele está querendo roubar o meu lugar. Eu já avisei. Ele está querendo roubar o meu lugar. Vem pra cá. Vem aqui. É você que é o menino? É você que é o menino? Vem no microfone. Vem no microfone. Vem no discurso. É topinho. Vai no microfone, meu filho. Ah, ela. Vai. Você que é o menino? Claro, seu encarinhão. Mas por que você quer roubar o meu lugar? Quem disse que eu quero roubar o seu lugar? Me falaram que você quer roubar o meu lugar. Ih, é mentira. É mentira? E quem chamou você no programa hoje? A produção em linha. Você já sabe o que você vai fazer hoje, né? Sei. Então tá bom. Pode voltar lá para o seu lugar. Olha ela. Ela está elegante. Ela está brava hoje, será? Vem pra cá, Cristina Rocha. Pra gente ver você. Mais de perto. Faz a olá. Faz a olá. Você está bem? Estou. De saúde também ou não? Mais ou menos. Faltamos no motocic por aí, mas é. E agora você está fazendo o caso de família. Me falaram que você quer que mude o cenário, é isso? Eu quero. Estou brigando. Eu vou brigar. E eu não vou pagar nada, não. Eu quero que paguem. Por que você quer mudar o cenário? Está feio aquele? Está. Enjoou? Enjoei. E por que você veio de barriga de fora no programa? Sabia que é um programa de família? É porque está calor. Deu. Aí está difícil. Ah, o André não pagou o ar-condicionado, é isso? Não. Pagou ainda. E fez o quê? Está preparada para hoje, então? Estou. Ah. Você canta bem? Não. Então está bom. Vai para lá. Vai para lá. Agora vai vir aqui. Essa menina chegou com tudo. Aliás, aqueles dois ali, viu? Os dois chegaram com tudo. Os dois fizeram parte do Bake Off. Ela ainda está. Eu não sei quando esse programa passar, se já acabou o Bake Off. Não acabou. Não sei quem ganhou. Se não ganhou, não vou falar nada, porque eu não sei. Eu sei que ela chegou. É metida. Vocês não têm noção de como é metida. Não fecha a boca. Adora falar. Tem ela e a papagaia. Eu não sei. Você sabe quem é a papagaia? Vem aqui no microfone. Ei, Silvio. Meu Deus. Não, Silvio não. Eu não acredito que você me chamou de Silvio. Eu estou fazendo esse programa, mas eu não sou o Silvio Santos. Ai, meu Deus. Você está falando que eu sou velho agora? Imagina, olha, eu não sou a papagaia, tá, gente? Não, não é você a papagaia. Você não está entendendo. É a tua amiga. Ai, meu Deus. Eu estou errado? Não sei. Ela quer ficar em cima do muro. E como que foi participar do Bake Off? Você foi lá no Bake Off, cozinhou bastante lá, fez os pratos, os doces. Foi legal o programa? Nossa, foi muito legal o Bake Off. Foi uma experiência incrível. E quantos pratos que nós cozinhamos é indifíceis, fáceis. Que bom. E agora você está no Fofocalizando, é isso? Vai estrear ou já estreou? Isso. Vai estrear ainda. Você já estava como comentarista, né? Isso. Legal. Bem-vinda à família SBT, de verdade, agora, né? Pode ir pra lá. Agora eu vou chamar ele. Ele também fez parte do Bake Off. E agora ele faz parte do SBT. É o Dylan. Pode vir, Dylan. Eu não sei se é Dylan ou não sei se é Dylan, porque ele é muito chique. Eu já vi as fotos que ele posta no Instagram dele. É tudo chique. É umas fotos diferentes. É tudo bem editado. É você que faz aquelas fotos, não? Sim, sou eu mesmo. Mas você é GFX Maker? É assim que fala, não? Não. Eu uso do Roblox mesmo. Nossa, mas fica bom, viu? As coisas que você faz lá. Agora, Dylan, me falaram, um passarinho me contou que a sua saída no Bake Off foi roubada. O que você acha disso? Então, se eu falar muito, eu vou ficar com muita raiva. Mas eu acho que foi roubada, sim. Eu já entrei em processo. É. E espero que vai dar tudo certo nesse processo, que a pessoa sai presa. E eu tô com muita raiva. É verdade que uma pessoa saiu, te deixou sozinho, por causa de uma barata, não voltou mais? Sim. Aí eu fui com muita raiva dessa pessoa também. Tá bom, então. Pode sentar lá. Vamos continuar o programa agora. Espero que você esteja preparado. E a gente vai começar o programa. Funciona assim. A gente vai tocar uma música. E do nada, vamos parar essa música. Quando parar a música, a pessoa que tá ali no microfone vai ter que cantar certo. Se você que tá no microfone não souber, a plateia é que vai tentar. Aí a plateia... Plateia, quando vocês verem que eles não acertaram, já vem pra fila. Tá bom? Porque esse daqui vale Robux, quem ganhar. Não é dinheiro do Boxberg, não. Já vou pegar minha caderneta aqui, pra anotar os nomes. Aliás, quero fazer um recado ao vivo aqui. Eric Ávila, Split e Guiloroto. Vocês ganharam dinheiro no Unicast e ainda não receberam. Mandem mensagem no Instagram do SBT, cobrando. Eric Ávila, Split e Guiloroto. Ganharam dinheiro no Unicast. Quem acertar as músicas, vai ganhando 10 Robux. Tá? Cada música que acertar. 10 Robux. Se errar, a plateia que tenta. Aí a plateia vai ganhar 5 Robux, se for a plateia. Tá? Cada vez que eles acertarem a música que vocês erraram. Vamos começar. A primeira música que eu vou chamar aqui... Vamos por ordem? Vai começar com Minione. Minione. Bem pra frente. Você é o primeiro. Se você ganhar, você já vai ganhar 10 Robux. Só que assim, se for eliminado, perde tudo. Só ganha os Robux quem chegar até o fim acertando tudo. Errou uma vez, vai sentar na cadeira e já era. Vai ficar sentado até o fim do programa ali. Então, se esforce. Se esforce. Se esforce, porque é oportunidade única. Vamos lá. Primeira música. Caprichou tanto nesse sorriso Que Davi te fez a Mona Lisa Só pra concorrer Tô falando isso É que eu quero compromisso Quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui Amor em te dar um presente É que eu ainda não sei embrulhar um beijo E quando te entregar Pessoalmente aí vai compensar Boca com boca Não tem frete Nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim Coladinho em mim Coladinho em mim A noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Quero ver Deixa eu ver Você é coladinho em mim Você é coladinho em mim O quê? O quê? Você é coladinho em mim Você é coladinho em mim Produção, tá certo? Acertou? Ah, que pena Volta pra lá Ah, que errada Que pena Eu tô triste Eu tô triste Que saco Que saco Vem pra cá, Cristina Rocha Ai, Jesus Misericórdia Eu preciso que vocês errem Mentira, é brincadeira Preparada? Solta o som Música Música Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Um anjo do céu, sei lá Tenta Um anjo do céu, acho que é isso Produção, é? Não, não é não Nossa, não precisa desse não gigante Eles estão gritando na minha orelha Não, eu não vou falar o que você falou na minha orelha não Você não ouviu o que o André falando na minha orelha Pode sentar lá, é melhor não falar Vai pra lá Já era pra você, vai ficar sentado até o final do programa Gastou todas as vidas Vamos ver então Aqui com a plateia, né? Eu vou fazer a próxima vez só com a plateia Vocês estão bem melhor, vem pra cá a primeira Quem é a primeira? É a morena? A loira, né? Loira, você sabe o resto da música da parte que parou, não? Sei Então canta Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Produção Sim Ganhou Cinco Você já ganhado, né? Primeiro, Diego Tá muito emocionante isso aqui, gente Pelo amor de Deus Agora a plateia tá acabando com vocês Vem, Alu Canto minha vida com orgulho Na minha vida aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus Se o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória O minha gata morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu ia estar com você Já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com a melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Eu sou correria, mas também sou... Ai... Eu conheço essa música Tá certo? Tu viu o jeito dela de rapper, André? Eu fiquei com medo quando ela falou que é correria É, ela é correria Então eu sei, tá lá Ganhou mais 10 rebuts Já tá com 20, é isso? Tá com 20 Tá com 20 Bom, vamos pra próxima então Vem, Dylan Agora, Dylan Vamos Vamos ver a música que o Dylan tem que cantar Ih, Dylan Acho que não tem... Você não tem cara de quem vai saber Mas eu não sei Pode ser que você saiba Porque essa aqui eu sei Essa música é famosa Eita Mas ela é dessas modas de agora Dos dias de hoje aí Aliás, ela já tá meia antiga já até Mas é famosinha assim Vamos ver se ele sabe? Vamos Pode tocar Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que só você? Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Ai meu Deus Os boys beijaram a boa Aproveitaram a noite E ficar louca Vamos ver Vamos ver A plateia torcendo Pra ele errar aqui atrás Que eu tô vendo Ai meu Deus Errou? Errou? Mentira Ele errou É boca Ele disse boa Você falou boa? Senta lá então Senta lá Senta lá Que raio Mas que absurdo Bom Vamos ver então Se alguém da plateia sabe A menina de roupa colorida de Flamingo Ela tem a roupa do Flamingo Qual que é seu nome? Azarar uns boys Dar na boca Deve ser beijar Porque deve aproveitar a noite E ficar louca Tá certo produção? Sim, correto Ganhou 5 Robux Não esquece de passar essas informações Pra gente no Instagram Quem nos chamar um SBT no Instagram Vai ficar fora hein A gente Mas anotem os dados deles produção Vamos pro próximo então Podem sentar todos Vem Minione Ih Minione Essa música é a tua cara É a tua cara essa música Eu acho que essa daqui A plateia vai saber se tu errar Essa música é muito famosa Mas é um clássico Ai meu Deus Essa música é um clássico Quem não conhece essa música Tá fora do mundo Não tem como eu conheço Então vamos lá Vai DJ Toca pro Minione arrasar Marqueira Guia Matheus Fernandes Sabe aquela noite que tu quer sair Sem se preocupar com hora pra voltar Hoje eu só quero me divertir Não te vejo modo nem aí Já vi eu tô troca Vou meter o lock Vou sair por cima Já virei o chat pra entrar no clima Chuva de stories na sua telinha Hoje é a melhor noite da minha vida Fora da casinha De copo em copo A gente vai perdendo a linha E vai descendo e vai descendo Até que fica Fora da casinha Fora da casinha Fora da casinha De copo em copo A gente fica na casinha Eu não acredito Não, de novo que você riu Nem vem me enrolar De novo Faz de novo Quero ver se tu sabe mesmo Vai De copo em copo A gente fica fora da casinha Fora da casinha Fora da casinha Tá bom Produção, tá certo aí? Não? Ih... Eu errei, eu errei Eu sabia Essa música que ia ser Eu pensei que ele ia te acertar Tem certeza que ele errou? Olha a menina aqui Da minha frente É de copo em copo Vai perdendo a linha Ah, eu falei o certo Eu falei o certo Eu não acredito Eu dei a resposta O certo é então De copo em copo Vai perdendo a linha Não de copo em copo Fora da casinha Ah, entendi A produção me explicou Por que ele errou Na verdade ninguém vai ganhar Todo mundo vai perder Nossa Porque a gente Não, você vai ganhar E eu também vou perder Não, eu não vou ganhar Nem vou perder E você não vai perder Nem vai ganhar Vai todo mundo perder Entendeu? Não Eu também não Vamos lá É... Pode soltar o som Tantos dias Olhando Das janelas Tantos anos Presa Sem saber Tanto tempo Nunca percebendo Como Tentei Não ver Mas aqui A luz das estrelas Bem aqui Vejo meu lugar Sim, aqui Consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu... Ai, gente Eu não sei Senta lá Ai, meu Deus Senta lá Olha Complicado, hein Dylan Ai, meu pai Tá na tua mão Vamos Tu não vai sair daqui Errando, hein Você perdeu o Bake Off E você tem a chance De ganhar esse programa Tá, vamos ver Vai, DJ Pra que isso, meu menino Fiz do jeito Que você queria Acostumei com as suas manias Lembro de você Saudade dos nossos momentos Voaram com o vento As viagens ficarão pra sempre No meu pensamento Minha vida tá uma loucura Meu menino A saudade tortura E a todo momento Você sabe o que o povo só julga Respiro quanto até 10 Deus me fala que estará ao teu lado O instinto me diz que tu tá preocupado Mas sabe que eu vou continuar seu legado Eu sei o quanto era importante pra ti Mas não se preocupe Eu não vou desistir Eu não tava preparada Mas eu estendo só a caminhada Ah, mentira Eu sou muito fã E eu acompanho ela na fazenda Sou muito fã Acertou Ganhou o dobro Palavra é palavra Então agora o Dylan está com 30 Vou ver Lu está com 20 Vem, Lu Teus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta É assim Tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu só entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era É essa Vamos ver Correto Correto Mais 10 Robux Para elas Deve ser um caçado Agora a Lu E o Dylan Estão com 30 Robux Eita Pode vir Dylan Sua vez Ah não O amor O amor me disse Que existe Um jeito incrível De viver Primeiro O passo é amar Segundo é se entregar Ao que a vida Vai oferecer O amor me contou De você Ele me fez ficar Parado Totalmente apaixonado Já tive tanto medo De amar alguém De me entregar Aí acertou Pode voltar lá Já tá com 40 40 Robux 40 Robux Vem pra cá Lu Não consigo olhar No fundo Dos seus olhos E enxergar As coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases E estações Que me levam Com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo Dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa Te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar E aí produção Estão falando que Ela Acertou 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 Olha Vem pra cá os dois Vem pra frente Não me deixamos de ir Ai meu Deus Eu acho que Não vai ter vencedor Como assim? Eu acho que Vocês dois Foram muito bem Ai meu Deus Então Lu ganhou 40 Robux Dylan ganhou também 40 Robux Mara E agora Cristina Rocha E o outro lá O Periquito O Periquito O Papagaio O Papagaio O que é isso? Vixe Tem dois Minione agora Tô vendo um outro ali Vai dar confusão Ei Quem é você? Cala Tem dois Minione Ei Cala Tô mini Minione Olha esse tamanho Mini do mini Do mini É isso aí É isso aí Fica aí Na frente Todo mundo Os quatro Sim Olha eu quero Eu quero Desejar aí Pra vocês Que vocês tenham Um excelente ano Um 2023 Maravilhoso Muito obrigado Por terem participado Do programa Vocês que estão Assistindo o nosso programa Muito obrigado Por acompanhar O nosso trabalho Por estarem Sempre conosco E por não Desistirem Do nosso trabalho Por sempre acreditarem No SBT Bloxburg Um bom ano Pra todos Vocês E até o próximo Programa Tchau tchau Gente Obrigado Tchau 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 Tchau